Hoje, eu estava me lembrando daquela noite que José Armando nasceu. Branca vive atormentada com o passado. Como você pensaria se soubesse toda a verdade? Ela nunca viu a filha. Eu preciso saber onde estou enterrada. E nem desconfia que ela está viva e mais perto do que se imagina. Por que você nunca me fala dos meus pais? São as emoções do terceiro capítulo de Esmeralda. Hoje, 3 da tarde, no SBT. Hoje, Branca nem desconfia que sua filha está viva e mais perto do que se imagina. Por que você nunca me fala dos meus pais? São as emoções do terceiro capítulo de Esmeralda. Hoje, 3 da tarde, no SBT. Hoje, eu estou me lembrando. Hoje, eu estou me lembrando.